Fala galera, fala galera, vamos pra classificação no modo carreira com a Maclaren, vamos ver a mensagem, próxima sessão, tal, 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 melber, vamos cortar a curva 12, beleza, tem a mesma mensagem do my team, rivalidade, vai aparecer no terceiro grande prêmio, tem alguma peça, em andamento tem, o chassi, vamos ver aqui a árvore, vamos ver o que podemos atualizar, aqui eu vou investir no chassi, chassi fogo, chassi, boa, vamos aqui, 980, não, vamos devagar né, desenvolver na melhoria, vamos pular pra frente da Ferrari, Unidade de potência, a gente tá lá embaixo, aerodinâmica, tá mais ou menos, vamos voltar, vamos agora para classificação GP da Austrália, deixa o like aí, se inscreve no trabalho, se inscreve no canal, tamo junto, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, O jogo tá meio que demorando pra carregar, hein, cês tão percebendo, hein, sim, já já vai sair um vídeo, a diferença do Fórmula 1 pro Fórmula 1, Selvin Edson, Então, o que você der se eu comprar, pagar mais de 30 reais pra dar o upgrade de jogo, comprar o top de linha, e amanhã sai o lançamento na sexta-feira dia 10 de julho, Hoje saiu uma atualização, eu não vejo o carro atualizou, vamos lá, acerto o carro, já tá, vamos ver, já tá o acerto, lembrando, eu fiz o vídeo do acerto do carro, todos os grandes prêmios vai sair, Eu já fiz da Austrália, Bahrein e Vietnã, deixa o like aí, e vê no card, vamos lá pra votar, A tela de configurações do carro no painel multifuncional, Voltando, Deixar o carro e simbora, Puxa, cadê o negócio da curva? Não, 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 eu não sei jogar se esse negócio tá curva não, Aonde é que coisa? Isso, Eu tava fazendo um vídeo de todas as câmeras do jogo, tirei esse negócio aí, Vamos deixar assim, Uma leve demorada, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá. O que é isso? Muita grama dele Já era, pai Tampou os botes Pneu novo, vamos voltar para a pista Vão, vamos voltar para a pista Volta limpa Era pra fazer de pé em baixo Aí ela acertou A Giovinasa Passei quase um segundo abaixo do tipo de Giovinasa Mas o fim é o melhor setor Concentração E o medo de cortar a curva Tirei o pé Uma volta voadora Ai Merda Mas vai dar Quinto lugar Boa Mais outra asa De dano Mais uma asa De dano Duas asas quebradas Custa a cara Pô lá esse tempo de esperar Foi mesmo Mas a gente já passou Quinto Lanóis Sétimo Meio segundo Da Mercedes Vamos avançar o tempo Olha pra passar Experiência Volta completa Essa nova Foi essa nova atualização De agora De hoje Isso Na frente do nós Importantíssimo Na frente da Renault Quinto e sexto Excelente resultado Vamos avançar Vamos pro Q2 Eu queria tentar Largar o pneu médio Vamos ver se consegue Largar o pneu médio Não Não vou pro pneu novo não Vou pro pneu Já usado Esse daqui Vamos voltar Vamos pra pista Fazer uma volta limpa O importante é fazer uma volta limpa Vamos lá Concentrar Tive que tirar o pé Malhar o primeiro setor de novo Ai Essa grama é foda Acerta Boa Excelente Excelente Acelera 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 Primeiro lugar Foi num capricho Num capricho Num capricho Grande Sérgio Maurício Vamos ver aí Primeiro lugar Cadê o tempo Vamos avançar Segundo 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 Por enquanto Novo está tomando quase um segundo Meu Eu acerto o carro Tô falando Aqui o Novo Tomou quase um segundo Meu Segundo lugar Excelente posição Uma pista com Oferece chassi Nosso chassi Tá bom Vamos Vamos encerrar aqui Vamos voltar Ando Para a fase final Da classificação Boa Volta Vamos Opa Vamos sair Vamos sair É agora Vamos lá 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 Agora é a hora. A gente tá perdendo o segundo setor que não tem muita potência. Boa. Diferença pro meu carro do Maitinho. Excelente, excelente garoto. Vai, 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 vai. Boa. Segura. Isso. Vai, 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 vai. Boa. Foi no limite. No limite. 22, 23, que volta. Eu tô sem respirar, cara. Caraca, velho. Primeiro tempo, velho. Eu tô sem respirar, pô. Tô ofegante. Caraca. Que adrenalina. Vamos ver. Primeiro lugar, por enquanto. Sete e décimo do Lewis Hamilton. Eu acho que vai dar pra pegar o primeiro lugar. Eu acho que tá fácil mesmo. Nível 75. Vou aumentar pro nível 80. Que eu jogava. Pole position. Que volta, hein. Com a classificação completa. Vamos rever o nosso top 3 hoje. Pereira. Leclerc. Então, galera. Na próxima corrida eu já vou aumentar pro 80. Que a dificuldade de 75 já tá muito baixa. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com grande prêmio. Amanhã estaremos de volta com grande prêmio. Amanhã não. A gente vai estar hoje mesmo. Vamos lá. Encerrar o vídeo por aqui. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto.